Aconteceram coisas na minha vida que fizeram com que eu voltasse pra rua. Você salvou minha vida, cara. Você me transformou, você me deu um motivo pra continuar lutando. Gaules, muito obrigado, pessoal. Chegou do Gaules, muito obrigado. Eu precisava abandonar tudo que tinha lá pra vir com a minha irmã, com o meu sobrinho, pra ajudar a cuidar da minha mãe. Vou transferir esses 115 mil aí pra ele fazer a casa pra ele, pra mãe dele. O sucesso do Gaules é incontestável. Quem o acompanha, quem o conhece, sabe também que incontestável é a sua índole. O Gaules não é só um streamer fantástico, como também é uma pessoa mais fantástica ainda. Eu diria que a maior conquista da vida do Gaules não foi 400 mil pessoas ao vivo, não foi patrocínio do Banco do Brasil, da Red Bull. A maior conquista da vida do Gaules foi poder ajudar as pessoas que ele ajuda, da forma que ajuda, como ajuda. Muitas vezes ele já fez isso ao vivo. E aí vem aquela rapaziada chata, tá fazendo ao vivo pra se aparecer, é melhor ajudar. Cara, tem certeza? Isso é pra quem pensa assim. Se você tem certeza que esse é o pensamento correto, primeiro que não é porque o cara tá gravando a ação, ou transmitindo a ação que você tá fazendo, que ele quer se aparecer. Ou então que a intenção dele seja outra, seja ganhar com aquilo. Se o Gaules faz uma doação ao vivo, uma pessoa que ele motiva a ajudar uma outra que talvez esteja precisando, cara, já valeu, mano. Já valeu. E outra? Até aquelas pessoas que ajudam só pra se aparecer, só pra alavancar o seu nome com isso, pelo menos elas estão ajudando. Diferente de quem provavelmente tá só comentando merda. Enfim. Rapaziada, não querendo, né, tomar muito tempo de vocês, eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. De verdade, se possível, se inscreva no canal. Pra quem tá vendo o vídeo, é só um clique. Esse clique pra mim faz toda a diferença. Falta muito ainda, né? Faltam mais de... Mais de 340 mil inscritos. É isso, 300 e poucos mil inscritos é muita coisa, mas se cada um se inscrever, pô, vai me ajudar demais. Então dá um cliquezinho aí, de verdade, de graça pra quem tá assistindo. E pra mim faz muita, muita diferença. Eu vou ficar muito feliz que seguir escutando isso, puder se inscrever se já não for inscrito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Hoje eu vou mostrar pra vocês as quatro doações mais emocionantes do Gaules. Então pega a pipoquinha, pega o refri, pega o lanche e pega também os lenços, porque o vídeo é emocionante. CSGO.net, o melhor site para você ganhar de cima de CSGO.com do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom... RECEBA! Sorteio desse mês pra utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web. É no vento, tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É, Cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio. Quem utilizar o cupom RECEBA! Duva de pedreiro, meu mano. Não esqueça. Sim! Em 2020, o Gaudês fez uma doação para um streamer chamado Ex-Tube Gamer. Seu nome é Elvis, né? Porque ele tinha 30 anos e ele era ex-morador de rua. Graças ao seu esforço, conseguiu sair dessa situação. E ele tava fazendo streams para arrecadar dinheiro. E ele tinha alguns projetos. Projetos que visavam ajudar outros moradores de rua. O Gaudês fez uma doação de 3 mil reais para ajudar o Elvis. Assim, adiantando aí um tempo de aluguel do cara. E aí, cara? Olha aí. Meu Deus do céu. Olha, pronto. Pô, virei sub também, velho. Virei sub também, ó. Você merece, mano. Olha aí. Parabéns, mano. Meu Deus, mano. Salve! É o Ex-Tube, velho. Ex-Tube. O Gaudês me deu sim. Tipo, ele me divulgou na live. Mano, isso vem de 2011. Desde a morte da minha filha. No dia 12 de outubro de 2011, minha filha apareceu. E no dia 9 de novembro de 2012, minha mãe adotiva apareceu. Então eu venho lutando, cara. Lutando. Eu tentei me matar muitas vezes. Estou internado várias vezes. Em 2013, eu vim para Curitiba, morei na rua. Passei o Natal de 2013 na rua. Consegui, graças a Deus, me levantar. Mas o ano passado, aconteceram coisas na minha vida que fizeram com que eu voltasse para a rua. Voltei a morar na rua. Voltei naquela situação. O streamer Burgão FPS me ajudou. Acho que você conhece ele. Ele me ajudou a sair da rua. Esse ano, cara, está sendo um ano bem difícil. Já faz dois anos que eu estou desempregado. Agora, em dezembro, fazem dois anos e dois meses que eu estou desempregado. E lutando, cara. Eu não sei o que falar, cara. Eu só quero te agradecer, mano. Por você ter salvo minha vida. Você salvou minha vida, cara. Você me transformou. Você me deu um motivo para continuar lutando. No ano passado, 2021, mais uma doação emocionante. Dessa vez, Gaules doou 10 mil reais para um streamer chamado Hans Neto. Ele é tetraplégico, ou seja, ele não tem movimentos do pescoço para baixo. E ele jogava... Joga, né? Usando a boca. É sensacional. Não há quem não se emocione com essa cena. Quem não me conhece, eu sou o Neto, seu quebradinho de plantão. Eu sou tetraplégico, tá? Sofriu um acidente em 2011. A história é a gente que entra em detalhes. Eu vou mostrar, velho. Obrigadão aí. Olha como é que está a situação dele. Fala Shadow, fala Bruneiros. Como é que está a tela dele? Desculpa. Olha a situação, velho. Pela Irugal, abro. Gente, para quem não sabe como funcionam as coisas aqui, eu jogo com a boca, com esse controle aqui. O nome dele é Quadstip. Beleza? Ele funciona com três sensores de pressão. Fica aqui na minha boca. E ele usa, dentro do controle, para eu adaptar ele. Para cada jogo, para cada função que eu vou usar ele, ele usa essas planilhas. E nessas planilhas eu coloco os controles. E é isso aí. E se você quiser carregar nós qualquer hora no Valorant. Eu vou querer, velho. Aceitarei humildemente, tá? Eu vou querer, viu? Ou qualquer outro jogo também. Aqui, velho. Eu estou meio atrapalhado por causa do retorno. Eu estou meio sanduíche-ish. Mas é isso aí, mano. Obrigado. Obrigado mesmo. Estamos juntos, viu, Neto? Eu vou... Eu vou querer jogar nesse lobby aí. Outra adoção do Galês, essa agora, muito fofa, muito alegre, para a vovó Tibiana. A vovó, que fazia lives, isso ainda faz, mas na época ela fazia lives jogando tibia. E ela pedia ali uma ajuda mensal de mil reais. O Galês foi e fez uma adoção para ajudá-la durante um ano inteiro. A vovó Tibiana, ó. Se não se preocupar por um ano, continue com as livres. A tribo ajuda a tribo. Não é possível, mãe. Olha lá. A vovó Tibiana, twitch.tv. Não é possível, mãe. A vovó Tibiana, ela estava pedindo uma ajuda mensal aí de mil reais, né? Então, a gente ajuda aí por um ano e aí ela fica tranquila fazendo as lives dela, né? Mas a vida está muito falha. E ela, põe em moto letra, eu não consigo. Vai travar, né? E aí... Meu Deus, Paty, eu não escutei a fala, Paty. Ela está preocupada agora. Tem a vovó Tibiana Gamer, né? Não esqueçam de seguir, velho. Não esqueçam de seguir, né? Galês, muito obrigado. Pessoal que chegou do Galês, muito obrigado. Deus, 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 eu não tenho o que dizer. Agora, uma doação do Galês de 115 mil reais. Pelo valor, vocês devem saber que é uma causa muito mais nobre. O Galês fez essa doação de 115 mil reais para uma família que luta para a sobrevivência da mãe. A mãe dependia de uma cama médica para ficar em repouso. A casa da família era muito precária e eles pediam essa ajuda para conseguirem fazer as reformas necessárias. De maneira que a mãe pudesse estar 100% acomodada. Cara, que foda, mano. Que foda, velho. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Alan Ash e sou aqui de Piracicaba, São Paulo, interior de São Paulo. Estou vindo através desta vaquinha online pedir a ajuda de todos vocês. No último dia 17 de vocês, minha mãe Vilma, que possui problemas de obesidade, hipertensão e dentre outros problemas de saúde, acabou se acidentando aqui em casa e assim acabou fraturando o fêmur esquerdo durante a queda. No dia 18 já fez a cirurgia do fêmur e agora, nesse momento, encontra-se em casa. E para que minha mãe pudesse ficar na cozinha, meu cunhado, meu querido cunhado, veio lá de Araras, juntamente com minha irmã e meu sobrinho. E ele arrebentou a porta da cozinha, que era bem pequenininha, como mostrado aqui nesta imagem. Aqui foi a porta da cozinha que meu cunhado quebrou para que minha mãe conseguisse entrar junto com os enfermeiros e tudo mais, tá bom? Aqui está minha irmã, a Renata, meu cunhado, o João, que é pedreiro lá em Araras. Precisou abandonar tudo que tinha lá para vir com a minha irmã, com o meu sobrinho, para ajudar a cuidar da minha mãe. Está aqui a camada aqui na cozinha, porque lá no quarto, como vocês podem ver, tudo muito pequeno e para cuidar dela ia ser muito mais difícil. Muito obrigado, viu? O Mouce, Moucesse, tamo junto. Eu falava, velho, hoje a gente não tem, mas quando a gente tiver vai ser muito louco por causa disso. Né, tipo, eu já peguei os dados dele, vou transferir esses 115 mil aí para ele fazer a casa para ele, para a mãe dele. E eu falo, tipo, a gente ainda nem entrou na nossa casa definitiva, né? A gente está aqui de aluguel, mas hoje eu não preciso morar de aluguel. Hoje eu posso escolher uma casa. Para finalizar, agora, quando o Gaudês ajudou um streamer a pagar o IPTU atrasado. O nome do streamer era Tomahawk, que recebeu uma donate de 7 mil reais do Gaudês, que com certeza, pô, o ajudou muito. Essas situações que eu mostrei durante o vídeo não estão em ordem cronológica. Essa, por exemplo, do Tomahawk, aconteceu em 2020, durante a pandemia. Um momento onde muitas pessoas foram afastadas, perderam o emprego, muitas pessoas não tinham mais como trabalhar. As contas continuavam, né, tendo que ser pagas. Então, problemas como o IPTU, uma conta de luz, uma conta de água, cara, assim, pesou para muita gente. Tipo, tudo dando certo, tudo dando certo. Aí, do nada, tu recebe uma cobrança de um dinheiro alto pra caralho, que, tipo, eu não tenho, sacó. Aí, meu irmão, notificação de juiz. Foda, né, mano? Galera, eu não consigo agradecer todo mundo. Que isso, Gal? Ah, ninguém... Não vai despejar ninguém, né, velho? Que isso, Gal? Meu Deus, mãe, mãe. Vem cá, mãe. Vem cá. É foda, né, velho? É foda. Vamos pagar o apartamento, mano. Vamos pagar o IPTU todo, mano. O Gaulês me deu 6 mil reais. A Nazinha me deu umas mil reais, velho. Pra pagar a mãe. Mais rápido do que a gente imaginou. Caralho, Gal, obrigado, irmão. Tão junto, velho. Timo, né, velho? Gal, obrigado, Ná. Obrigado, galera. Todo mundo, não só você, não só Gal, Ná. Todo mundo, velho. Caralho, mano. Gal, eu não sei nem como te agradecer, irmão. Tudo que você já tá fazendo por mim, mano. Mudou minha vida, velho. Tipo, só de estar junto de mim, tá ligado? Só pra me chamar pra jogar, velho. Tu ainda mete uma dessa, Gal. Caralho, Gal. Muito obrigado, Gal. Olha isso. A mensagem que fica é que devemos ajudar. Independente, mano, de como e de quanto, principalmente. Mano, ajude, cara. Se você puder dar um real pra aquele cara que pediu no farol. Enfim, ajuda. Eu penso da seguinte maneira. Muitas pessoas falam, ah, eu não vou ajudar porque vai que pega grana, gasta com droga ou sei lá o quê. Esse pensamento é muito comum, mas a real é que isso é só uma desculpa pra você não ajudar. Quando alguém me pede dinheiro na rua, eu prefiro dar o dinheiro e correr o risco que a pessoa gaste com alguma coisa. Óbvio, há a possibilidade dela estar mentindo, mas eu dou o dinheiro. Porque, beleza, se ela pegar a grana e gastar com pinga que seja, o problema não é meu. A minha parte eu fiz, eu ajudei. O que eu não posso é deixar de ajudar achando que a pessoa vai gastar com alguma besteira, sendo que, na verdade, não. Ela realmente precisava daquela grana. Ia gastar comprando alimento pro filho, pra mãe, enfim. Ela iria gastar da maneira correta. Então, assim, ajude. Não pense como a pessoa vai usar aquele dinheiro. Apenas ajude e faça a sua parte. Isso que tu deixa com Deus. Lembrando, guys, que no canal é o Pachão 1337. Todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, pela sua banda do CSGO, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal é o Pachão 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho